Seja bem-vindo, games e tutoriais. E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos ao Portal Knight, ou Portal dos Cavaleiros. Estamos aqui no meu mundo, eu fiz um monte de bloquinhos, subi aqui em cima pra ver como é que era a visão da nossa casa, que é o nosso primeiro mundo. Estamos meio presos não, a gente tem muita coisa pra fazer. Mas tipo, por exemplo, o que a gente precisava agora, de imediato, seria, por exemplo, dar up nas armas, pra fazer o nosso BOV qualidade 8, precisa de duas escalas, a gente só tem uma. Eu voltei naquele mundo anterior que a gente tinha pegado a escala, não tem mais, provavelmente só nos outros mundos pra frente. E tava vendo aqui, pra dar mais up nas coisas agora... Agora, por que isso aqui não tá desse jeito aqui, pronto, tá pra baixo? Tipo assim, pra fazer o baú 2, que dá pra guardar outras coisas, que eu tô com o meu inventório cheio, ele precisa irombar. Que precisa, seria o ferro. E eu também não sei aonde tem ferro. Então, no último capítulo, a gente acabou explorando aquele portal da mina, a gente acabou indo pra esse mundo aqui. Acabou indo não, né? A gente tava aqui, a gente abriu o portal pra esse mundo, só que eu não fui. E você pode ir em qualquer lugar, como eu tô aqui em cima, então a gente vai ir pra lá. Eu não fui porque eu não quis olhar como é que é pra gente poder olhar junto. Eu quero saber se vocês estão prontos pra essa aventura. Vamos embora. Eu acredito que a gente não esteja suficientemente forte. Mas a gente precisa achar as escalas e precisa achar os ferros. Então vamos junto dar uma olhada aqui, porque eu acho que a gente não tá level suficiente ainda pra enfrentar esse mundo aqui. Mas vamos olhar. Ui, a gente veio bem de noite. Ó, tem uma toa e lá tem outra aqui. Pô, onde tem torre, a gente? Ó lá tem um cara. Ixi, ai, 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 aqui tem outro. Eu não sei se eles são fortes ou não. Não. Bah, já acertei, por que eu ia acertar? Não, mata. Matei. Sei lá. Ó, não pareceu tão difícil. Acho que é aqueles cavaleiros. Nossa, olha quanto que ele tira de vida. Deixa eu tomar vida aqui. Nossa, realmente eu tô fraco pra enfrentar esse país aqui. Vocês viram o quanto que ele me tirou de vida? Ele me deixou com meia barrinha só de vida. Que absurdo, cara. É, a gente não tá forte o suficiente, pessoal, pra enfrentar esse lugar aqui. Eu já vi. Essa porta não quer abrir. Não, o negócio é... Eu tenho um negócio de vida aqui. Deixa eu ver se dá pra usar eles. Que é esses scrolls aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se vai dar pra usar. Ah, dá sim. Bom. É, mas se dois bichos daqui me pegarem ali, com certeza eles me matam. Ah, o bom era ter vindo. Que dia, por que que eu fui vir de noite aqui, né? Eu e as minhas ideias de sair de noite. Esse mundo aqui a gente não explorou, ainda não veio, tá, pessoal? Acabou meus dirt? Ah, mas ele é grande. É maior que o nosso. Olha, ele tem um portal. Ah, a gente já vai examinar isso aí. Vamos só esperar amanhecer o dia pra não ficar escuro. Vamos esperar amanhecer pra não ficar ruim a gente ver. Bom, já amanheceu o dia que nós estamos aqui em cima. Eu tô vendo que ali tem um portal, ó. Logo ali na frente. E ali perto tem um bicho. Vamos descer lá, a gente não leva dano de queda aqui nesse mundo. Mas eu vi que esses bichos aqui são fortes, pessoal. Ele quase me matou. Vamos ver se esses de dia aqui... Ah, eu não gosto de cair nos buracos. Olha o barulhinho do portal. Mas sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar isso aqui. Eu não vou entrar no portal. Mas eu já vou deixar pronto. Porque daí outra vez não precisa vir aqui, sabe? Eu não preciso vir aqui. Eu posso viajar de outro lugar. Eu não vou entrar, hein? Vai daqui, portal. Não me arrasta. Pronto. Que assim fica aberto outro mundo pra gente ir. Mas vamos olhar esse aqui primeiro, porque... Cadê o portal? Nossa, tem um bicho ali. Ah, esse não vai dar certo. Tô vendo que eu vou morrer pra esses bichos aqui. Não sei se é aqui o portal. Ai, não vem os dois. Não vem os dois. Só um. Só a planta carnívora gigante assassina de crianças. Pronto. Esse aqui eu não tenho medo. Dou uma meia porrada nele. Ai, ai, ai. Mais um aquele medalha. Ah, ele vai me matar. Me matou. Mas como? Como que esse infeliz me matou? É, realmente a gente vai ter que conseguir aquele arco grande, pessoal. Ah, eu não tinha morrido ainda. Ah, mas que droga. Nunca se mata o herói. O herói, ele é imorrível. Ele é imatável. Ah, mas que desgraça. Somos um herói morto. Foi você, né, seu bandido assassino. Agora tu vai ver. Nossa, vim com pouca vida de novo. Não. Ah, vingança. A vingança. Já estamos com pouca vida. Eu não quero saber. Eu quero olhar o outro mundo. Eu sou muito curioso. Vambora. Nossa, a gente está só com três vidas. Vamos olhar que mundo que é esse. Depois a gente explora esses dois. Depois eu exploro esse aqui sozinho. Se eu achava uma caverna, alguma coisa diferente aqui. Eu mostro para vocês. Mas a curiosidade é maior. Poxa, fomos morrer. Eu não queria ter morrido. A gente precisa de um arco mais forte. E precisamos realmente fazer roupas melhores, hein. Com certeza a gente morreu naquele. Esse aqui vai ser pior ainda. A gente já esteve nesse aqui? Ué? Não, deve ser outro esse aqui. Não é o mesmo, não. Nossa, tem uma montanha super gigante. Não foi nesse aqui? A gente não tinha ido nem no outro. Nossa, eu gosto de subir. Olha ali. O que é isso? Caramba! Tem um cara lá! Tem um cara gigante! Tem um cara gigante! Vamos, sobe seu moleque safado! Sobe seu moleque safado! Nossa, que difícil! Eu quero ver o cara gigante. Ah, mas eu acho que ele vai me matar, pessoal. Será que não? Será que eu consigo dar tiro nele daqui? Eu sou um herói, eu atiro de longe. Ah, vamos testar naquele lá embaixo. Se a gente morrer, então a gente vem outro dia. Faz primeiro o arco. Mas eu acho que com certeza a gente vai morrer, pessoal. Mas eu queria ir lá em cima ver aquele gigante. Tem um gigante ogro lá. É, a gente não tem condições de enfrentar esses bichos aqui não, gente. A gente é muito fraquinho. É, mas matamos. Eu quero ir lá ver o gigante. Eu quero ver o gigante. Eu quero dar porrada no gigante. Dar porrada em gigante é comigo mesmo. Nossa, tem uma porta. Eu não vou nem olhar as coisas, eu sou muito... Dá pra descer... Tem uma caverna! Vamos olhar o gigante. Depois, no outro... A gente vai ter que fazer um bloco melhor. Um bloco melhor. Vai ter que fazer um arco melhor. Pra nós irmos nesse mundo aqui. Eu já vi que vai ter muito perigo aqui que a gente não vai conseguir enfrentar, hein? Nossa! É o gigante da torre! Nós vamos subir. Ai, ai, ai! O que foi? Quem me atirou? Aonde? Ai, seu olho desgraçado! Seu olho infeliz! Que susto! Agora eu vou subir lá em cima com pouca vida pra enfrentar o gigante. Seu olho... Seu olho maligno. Como é que a gente sobe aqui? Vamos ver. Pronto. Bom, nós temos o Dirt. Por que que não sobe reto? Nossa! Tiraram meia vida já. Socorro! Não! Eu vou furar... Eu vou vazar! Tem dois! Dois safados! Ah, mas eu vou matar vocês? Nossa, eu tô ficando sem vida. Eu vou lá em cima. Pessoal, eu vou dar um jeito e matar esses caras. Não quero nem... Não, ali um olho. Ah, não vem me incomodar o olho. Esse olho safado. Morre, morre! Não me bate, morre! Morre que nem um olho. Ah, não. Isso não vai ficar assim. Eu sou um herói. O herói nunca desiste. Você sabe que eu sou um herói porque ele nunca desiste. Nós vamos pelo lado. Uma estratégia. Uma estratégia de guerra. Deixa eu tomar mais uma vida. Tomara que não escureça. Já estamos chegando. Não estamos longe ainda. Nossa, que alto. Ainda bem que não morre de queda. Ah, é? Ali não! Sai! Flecha! Aí! Toma seu fio da porta. Toma seu infeliz. Aqui você está lidando com o herói. Não pense que um gigante... Um gigante assim vai nos atrasar. Mais um. Mais um. Cinco. Tem outro gigante aqui. Como imune! Estou dando na cara dele, pessoal. Um gigante super gigante. Olha que feroz! Eu fiquei atrás da paredinha e ele não consegue me acertar. Você está se defendendo? Não adianta você se defender. Porque eu sou do mal. O que nós pegamos aqui? Pegamos carvão. É, mas esse mundo aqui é muito forte. Não vai dar para nós. A gente precisava... Precisava achar outras coisas, né, pessoal? Achamos um monte de coisa aqui, mas... Aí a gente precisa achar a escala, né? Para fazer um arco melhor... Antes de vir para cá. A gente até fez uma aventurazinha aqui, né? Invadiu essas coisas aqui, mas... O que a gente precisava mesmo era de uma escala. De uma escala. De uma escama. Eu já estou me acostumando a falar escala, né, pessoal? Só temos uma. A gente vai ter que vir outro dia aqui. Eu já estou sem vida. E vamos explorar essa caverna ali embaixo. Eu acho que deve ter alguma coisa... Alguma coisa nessa caverna. Deve ter alguma coisa boa. Impossível que eu não tenha nada bom nessa caverna. Eu tenho certeza que tem uma coisa boa nessa caverna. Mas não podemos descer ali hoje, senão esse capítulo vai ficar muito grande, pessoal. Vamos só dar uma olhadinha de curioso. É que outro dia eu vou sair ali. Tem uma porta. Ah, é, tem um olho aqui. Sai daqui, seu olho absurdo. Eu precisava, cara. Olha uma estatuazinha. Quem é esse guerreiro? Ué! O que que houve com ele? Será que eu estou com cheio de coisa e não consigo pegar? Com certeza. O que que é isso que eu peguei? Deixa eu botar isso aqui fora. Isso aqui está muito curioso. Eu estou muito curioso, pessoal. Desculpa. Peguei a estatuazinha. Olha só. Nossa, está cheio de porta aqui, pessoal. Bom, eu não sei o que fazer, pessoal. Tem um esqueleto esquisito ali. Mara que ele não tenha muito dano. Eu precisava do outro arco. Eu preciso de uma escala. Olha aqui. Tem um treco aqui, ó. Eu não vou levar essas estátuas embora, né? Ah, não. Por favor, eu não quero esse bicho feio. Olha só. Mas eu acho que isso aqui dá para construir alguma coisa, pessoal. Impossível. Tudo dá para quebrar, ó. Eu estou estragando o meu jogo. Nossa. Ai, ai, ai. Olha o tamanho desse esqueleto. Eu não quero nem saber. Agora que eu vim até aqui, vamos embora. Nossa, mãe. O lugar é gigante. Vamos tomar mais uma vida. Nossa vida está acabando. Abre a porta, maldita. Ah, vou morrer. Ah, vou morrer, pessoal. Tenho que correr. Corre. O herói correndo. Não deu, pessoal. Não deu para aguentar. Cadê vocês? Cadê vocês, seus burros? Seus absurdos. Querem matar o herói. Ah, mas é muito grande. Olha, eu estou deixando um monte de coisa no chão porque eu não tenho mais lugar para pegar. Eu não quero nem saber. Eu quero explorar. Olha lá. Esqueletoide. Você vai ver o atiro na cabeça. Põe a cabecinha ali. Ali. Eu dei uma nele. Ah, é? Por que eu não estou acertando? Ah, não. Vem cá, rapaz. Nossa, mãe. Eu estou só com meia vida. Vou morrer. Não morri. Nossa, mãe. É, não tem jeito, pessoal. Não tenho mais vida. Não tenho mais nada. Ah, mas eu tenho bomba. Eu vou jogar bomba nesses caras. Esses caras vão ver comigo. Eu tenho bomba. Tenho bomba, cara. Vem cá. Acho que não adianta. Não atinge ele. Cara, isso aqui não acaba mais. É muito gigante. Não. Onde é? Eu fiz um buraco no chão e caí. Bom, não adianta, pessoal. Eu vou ter que dar um jeito de fazer um arco mais forte para ir ali. A gente foi. Foi só para brincar. Eu morri duas vezes caindo em um buraco ali. Ah, que pena. Não adianta eu voltar para casa, tentar fazer mais umas roupas, ter que fazer mais poção de vida. A gente não pegou nada do que eu queria, né? Mas, só uma escala. Eu vou tentar guardar algumas coisas dessas aqui. E depois a gente volta lá para explorar direitinho aquela caverna lá. Então, a próxima aventura vai ser dentro daquela caverna lá. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um videozinho de Portal Knight. Esse videozinho vai ficando por aqui. Até mais. Valeu? Tchau.